Chegamos ao último bloco do programa, falando de um assunto que tem chamado a atenção de criadores e principalmente dos apresentadores. O uso da rédea livre nos julgamentos. O repórter Felipe Malaco convidou o diretor da ENA, Thiago de Rezende, para explicar melhor sobre esse exercício. Veja só. Eu queria saber qual o procedimento da rédea livre. Eu gostaria de saber, com essa nova regra agora da rédea livre, tem um cavalo que é machador com a rédea justa e tem um cavalo que é machador natural, que é natural, com a rédea folgada. Depois que ajusta a rédea, eu queria saber quem vai ganhar, com a rédea livre, natural ou que é bem machador com a rédea justa. Para esclarecer estas e outras dúvidas, nós estamos hoje no CTE Alain Vilaça, onde vamos mostrar a forma correta de execução desse exercício, a rédea livre. Thiago, antes de a gente mostrar esse exercício, por que a rédea livre tem sido solicitada pela arbitragem? Há um bom tempo, tem sido feito um questionamento grande a respeito dos animais de pista estarem pesando na boca. Então a nossa atitude foi, primeiramente, exigir que os animais façam uma volta em rédea livre, no final do campeonato de marcha, exatamente para ensinar os cavalos a fazerem esse exercício. Os animais têm que aprender a andar sem estarem excessivamente apoiados na boca. E o exercício de rédea livre é exatamente para ensinar o cavalo a ter essa descontração. Vamos mostrar a forma correta então, Thiago? Na forma de análise, a rédea livre já é uma figura da equitação que é exigida na prova funcional do Mangalarga Marchador. E o método de análise da rédea livre, se o animal está ou não fazendo a rédea livre, é a mesma no concurso de marcha. E ela é muito simples. A rédea livre se caracteriza pela falta de contato da mão do cavaleiro através da rédea com a boca do cavalo. E a maneira mais simples de a gente avaliar isso é através da liberdade das biqueiras, que é essa parte da rédea. Então a análise é feita o seguinte, a biqueira tem que estar formando esse pêndulo abaixo da embocadura. Então as biqueiras estão livres. Você está vendo aqui que não está havendo o contato da mão do cavaleiro com a boca do cavalo, porque a biqueira está para baixo, abaixo da embocadura. Ela está livre. Não importando se o cavaleiro segura a rédea aqui, se ele solta a rédea no pescoço do cavalo, ou se ele segura aqui. O que a gente está analisando é exatamente a posição das biqueiras e essa falta de contato aqui da mão do cavaleiro com a boca do animal. Então nós vamos pedir para o Alan que ele vai fazer o exercício de rédea livre e nós vamos ver aqui a maneira correta. Então o Alan pode segurar a rédea mais lá na frente, ele pode segurar mais aqui atrás, pode soltar a rédea no pescoço do animal se ele quiser. Isso não tem o menor problema. O efeito da rédea a gente está vendo lá, igual eu disse mais uma vez, na biqueira da rédea. Não tem contato com a boca do cavaleiro, não importa em que altura que está a mão do cavaleiro ou se a rédea está solta no pescoço. O importante é a ausência de contato do cavaleiro com a boca do cavalo. Agora a gente vai mostrar também como treinar o animal para executar de forma correta a rédea livre. Alan, qual é a metodologia para treinar o animal para executar perfeitamente a rédea livre? São dois métodos aqui que a gente usa, que são mais usados. Que um a gente trabalha o cavalo buscando sempre a rédea livre a passo primeiro, para depois passar para a marcha. E o segundo método que a gente deixa o cavalo galopar até ele perceber que ele está galopando em círculo, e não vai a lugar nenhum até ele resolver diminuir a velocidade. Quando eu pego um cavalo para montar nele aqui, que ele foge e não quer deixar ele montar, o método que eu uso que funciona com mais rapidez é a gente pegar na cabeçada. Porque o maior castigo que eu posso dar para um cavalo é apertar a boca dele e a maior recompensa é soltar. Então eu vou montar nesse cavalo. Na hora que ele andar, eu vou espremer a cabeçada aqui, a embocadura na boca dele. Assim que ele parar, eu vou bambear. Então se eu for montar nesse cavalo e ele quiser ameaçar andar, eu vou apertar a embocadura e seguro. Ele parou o bambeio e monto com a mão aqui. Sempre que eu montar, ele sempre tem que esperar eu botar o pé no estribo, ajeitar e sempre estar esperando o meu comando para sair. Nunca sair por conta dele. Vou pedir a partida nele no passo e eu vou mostrar o primeiro método. Se eu soltar a rédea dele no passo e ele quiser marchar, eu vou pegar ele, botar ele num círculo. Mas tem que ser um círculo fechado e com rapidez, né? Antes dele embalar a marcha. Se ele embalar, é perigoso até cair. Solta a rédea novamente. Quis partir, eu pego ele de novo no círculo. E solta a rédea. O próximo passo agora, quando o cavalo está a passo, tranquilo, é a gente passar para a marcha, né? Então eu vou começar a botar ele na marcha, sempre em círculo. E se ele quiser acelerar muito a marcha, eu vou fechar um pouco o círculo aqui, ó. Fechar um pouco para ele diminuir a velocidade e vou abrir o círculo de novo. Sempre pegando na rédea de dentro, deixando a rédea de fora um pouco mais bamba, né? Fecha um pouco o círculo. Ele acalmou, eu abro o círculo de novo, ó. Aumenta o círculo. Até ele ir acalmando. Ó, ele quis acelerar sem eu pedir. Volto ele para o círculo. E libero ele de novo. O cavalo é o que tem que dar o comando para ele acelerar, não ele me puxar, né? Se eu estiver no meio do concurso de marcha, como eu não vou poder fazer o círculo para corrigir, eu vou tentar buscar um pouco de descontração dele, abrindo a rédea, né? Para ele relaxar um pouquinho e abaixar um pouco o seu conjunto de frente, que o cavalo relaxado é mais fácil da gente conseguir. Então eu vou descontrair ele um pouco e depois soltar a rédea. Isso é a tendência do cavalo, é responder também um pouco, né? Com a descontração da boca, do maxilar, ele vai relaxar e vai fazer um pouco mais fácil também. Então o primeiro método, vamos dizer assim, ele é tão eficaz quanto o segundo, mas o segundo às vezes pode ser um pouco mais fácil? Isso, sim. Para um cavaleiro que tem habilidade e tem um bom assento no galope, eu acho que ele é mais rápido. Depende muito da característica de cada animal, né? E do cavaleiro também. Eu vou sair na marcha aqui e vou bambiar a rédea, né? Para a gente ver como que ele vai comportar, né? Vou soltar a rédea, ó. Então vocês estão vendo que ele só quer partir no galope, ó. Então eu vou botar ele no círculo, certo? E vou deixar ele galopar no círculo e vou bambiando a rédea, vou pegando e soltando a rédea. Olha como que ele quer correr, ó. Então eu vou botar ele sempre no círculo, sempre pegando mais um pouco na rédea de dentro, pegando e bambiando, ó. Pegando e bambiando, pegando e bambiando. Já vou abandonando um pouco a rédea de fora. E vou deixar esse cavalo galopar. O importante desse trabalho aqui é você ter um bom assento no galope, porque se você tiver a cintura travada e quicar na cela, a tendência é o cavalo ficar mais nervoso. Então a gente tem que acompanhar a cadência do galope com a cintura, pra você não quicar na cela e pro cavalo ir acalmando. Já tá querendo voltar pra marcha, ó. Agora eu vou deixar ele entrar na marcha quando ele quiser. As pernas do cavaleiro, como é que elas devem ir? Só manter encostada no cavalo. Eu não gosto de... Quando eu tô fazendo esse trabalho, eu não uso muito a perna atrasada, a perna pra encurvar, porque senão o cavalo pode ficar muito nervoso. Então eu só mantenho ela relaxada, a perna relaxada. Se eu liberar aqui pra ele ir na pista toda, se ele ameaçar galopar ou acelerar muito a velocidade, eu volto ele pro círculo, ó. Volto ele pro círculo, ó. Volto ele, faço mais um, dois círculos, o tanto que precisar e vou na pista toda de novo. Eu não quero precisar pegar na boca dele pra parar ele, pra ele diminuir. Eu quero que ele entende que ele tem que andar devagar. E no círculo ele não consegue manter a velocidade. Então eu sempre termino o serviço de rédea livre. Até o dia que eu começar o trabalho e ele já sair de rédea livre, no passe, na marcha, sem eu precisar fazer nada com ele pra corrigir. Alan, quanto tempo tem que fazer isso com o animal? Por quanto tempo? Por quantos dias? Como é que funciona isso? Na verdade, isso vai de cada animal pra animal, né? Cada indivíduo é um animal diferente do outro. O importante é sempre você terminar o trabalho no melhor momento do trabalho, né? Então se você começa a fazer um trabalho com o seu cavalo, ele vai evoluindo, evoluindo. Se você insistir muito, ele vai começar a piorar de novo. Então, quando você perceber que o seu cavalo evoluiu bastante, né? Responder o que você tá pedindo pra ele, para antes dele começar a cair, né? Tá certo, então. Obrigado, Alan. Tiago, por que que o exercício da rédea livre é importante pra avaliação do árbitro no concurso de marcha? A boa execução, a correta execução da rédea livre, ela vai ser avaliada no item adestramento. E vai servir para o juiz fazer a sua classificação pesando dentro do item adestramento. Se eu tiver dois cavalos disputando o campeonato, né? Animais que sejam próximos no gesto de marcha, animais dissociados, com boa qualidade de movimentação, de bom cômodo, mas um animal apresentar um adestramento melhor do que o outro, né? Um animal vai fazer a rédea livre e o outro não, este vai ser o ponto onde o juiz vai decidir o campeonato. Mas nunca esquecendo que os quesitos de análise são o gesto de marcha, a comodidade, o estilo e depois vem o adestramento. Então é muito importante a gente ressaltar isso, né? Que se o animal não fizer a rédea livre totalmente, né? Se ele não tiver qualidade na execução da rédea livre agora, nesse primeiro momento, esse animal não vai ser desclassificado, ele vai ser penalizado um pouco no item adestramento. Mas se ele for o cavalo mais marchado, o de melhor comodidade, né? Ele vai ganhar de um animal, às vezes, que até fez a rédea livre, mas que é um animal que é diagonal, que seja duro, né? E aí E aí E aí E aí